Legendas por TIAGO ANDERSON Bem, vamos direto então aí pra uma luta, depois eu mostro pra vocês um pouco dos menus do jogo, do que tem pra gente estar comprando. Vou mostrar uma luta normalzinha aqui no torneio pra vocês. As lutas aqui no torneio, né, que são 24 lutas que eu tenho pra completar, eu já fiz 4 lutas, tô na quinta, tô na dificuldade médio. Essa dificuldade é baseada aí em como tá o seu personagem, nos itens que você equipou nele, em qual nível você já está. Eu vou ganhar pelo menos 180 moedas nessa luta se eu ganhar e a dificuldade é mediana. Eu sou um cara ruim em jogo de luta, tá? Mas nesse game até que eu tô me saindo mais ou menos. Eu tô utilizando Sombra, que é o personagem padrão do jogo mesmo, contra a Espinho aqui nesta fase. É um jogo bem artístico, como vocês podem ver. Ele não tem nada de gráficos ultra elaborados, mas é gráficos muito, mas muito bonitos. Uma coisa que chama muita atenção nesse jogo aqui são os efeitos, assim, de movimentação dos personagens. Ele tem combos, algumas coisas muito daoras. Os comandos parecem que respondem devagar, quando você começa a jogar o game aí, você vai sentir um pouco de dificuldade, você vai às vezes achar até o jogo ruim por algum momento, pra você ver, nossa, cara, mas é difícil, demora pros comandos responder. Mas é pro game ter esse lado mais artístico que ele tem essa questão aí de ter os movimentos mais devagares em relação à resposta aí dos comandos que você tá fazendo no game. E olha só, até que eu não tô me saindo mal aí, como eu falei pra vocês, eu não sou uma pessoa boa em jogos de luta. Tô aí jogando na dificuldade média, não tem como ficar fácil no momento, não tem muito item pra eu estar comprando. O que dava pra comprar até o momento aqui, eu já comprei, que é um negócio pra proteger um pouco a minha cabeça, como vocês podem ver, eu tô com uma espécie de capacete ali, e tô com uns espinhos na mão, como se fosse aquele soco inglês, acho que se chama. Eu tinha umas faquinhas, umas espadinhas ali, só que eu já não tô mais utilizando elas, pois esse soco inglês já dá um pouco mais de dano do que o normal. Eu não sei pra que serve aquela barrinha que tá ali embaixo, sabe, em cima de onde tá escrito brutal e tá embaixo da minha barrinha de vida, né, eu não sei pra que serve, se eu vou aprender posteriormente, pois eu tô bem no início do jogo, tá. Das lutas da história mesmo do jogo, do modo história, eu só joguei uma. E eu pretendo trazer realmente a série aqui pra vocês, tá, eu vou jogando, trazendo mais vídeos. Nesse momento aqui eu vou trazer só a luta contra a espinho mesmo aqui, a não ser que a próxima luta também seja a dificuldade média, mas eu acho que não é. Então esse vídeo aqui é mais pra apresentar o jogo pra vocês mesmo. E se você quer que eu continue com os vídeos desse game no canal, não esquece de apoiar deixando o seu gostei, tá, é muito importante pra eu saber que vocês querem mais vídeos do game, que vocês gostaram aqui da ideia de uma série de jogo de luta no canal. E eu recomendo pegar esse game, tá, tá disponível aí pra todas as plataformas, é só você pegar aí no seu smartphone gratuitamente. E eu sou esse personagem ali com um sinal embaixo, caso você ainda não tenha percebido, tá. E o jogo, pelo menos de início aqui, só tem dois comandos, eu tenho um comando que é o B no controle do Xbox e o A. Se você estiver jogando no smartphone vai aparecer um analógico na esquerda da tela e na direita dois botõezinhos aí com os comandos pra você fazer. Cara, o estilo de gameplay eu achei melhor que o Mortal Kombat, por exemplo, pois Mortal Kombat não tem botão na tela, isso é um pouco confuso e fica um pouco repetitivo às vezes. Deixa eu... Ai caramba, tentando me defender aqui, será que eu vou perder esse segundo round aqui pra ela? Não, vamos tentar fazer uns golpes aqui com os pés. Eu aprendi a dar essa rasteira aqui recentemente, que eu fui tentar fazer de novo ali e acabei perdendo. Opa, vamos desviar dela aqui. Bom, fiz ela cair aqui, mas eu tô indo mal, hein. Um golpezinho dela aqui em mim e eu acabo perdendo o gameplay. Olha só aquela plateia lá, parece das antigas, né, parece uma coisa mais medieval lá no fundo. Tá muito bacana. Ih, acabei perdendo o segundo round, cara. Vai ficar então aí pro terceiro round pra gente decidir. Se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, pois todo dia tem vídeo novo. E pelo menos uma ou duas vezes por mês, no mínimo, né, eu vou tentar trazer um vídeo do game aqui pra vocês, tá? Então se inscreve aí no canal também pra não perder os próximos vídeos de Shadow Fight. Se você tá vendo esse vídeo aqui e já faz tempo que eu gravei esse vídeo, confere aí no canal que provavelmente vai ter uma lista de reprodução com os próximos vídeos do game. Aí você pode conferir todos. Eu vou trazer vídeos do modo história, se eu souber de alguma dica do jogo, se eu me tornar bom nele, né, porque como eu falei, até o momento eu tô ruim nele. Então se eu melhorar, eu trago um vídeo de dicas pra vocês. E, cara, tá difícil eu trazer um vídeo de dicas jogando desse jeito aqui, né? E olha só, ela deu um critical em mim. Caramba, ela é difícil mesmo. Mas se eu perder aqui, a gente repete sem problema nenhum. Consegui dar um dano um pouco mais alto ali nela. Até a trilha sonora do jogo é muito boa, eu gostei bastante. Caramba, ela vai ganhar da gente, eu tô vendo isso. E vamos ver, vamos lá, vamos lá. Não, ela conseguiu ganhar da gente. Mas vamos tentar ganhar de novo. Como realmente tava falando pra vocês aqui, é das primeiras lutas. E olha só, não foi por tanto, né? A gente tá ali com... A gente perdeu, claro, né, a luta, mas a gente conseguiu causar muito dano nela. A gente ganhou pouca moeda quando você perde uma luta. Já era de se esperar, né, que você ganha aí poucas moedas. Na sobrevivência você luta contra números oponentes. Tente. Beleza. Ah, agora a gente tem um modo sobrevivência. Bacana, hein? Não sabia dessa ainda. Vamos então aqui, que a gente vai ver quantas moedas a gente consegue ganhar. Já é um modo novo que eu não conheci aqui do game. Um cenário novo aí de fundo. Bacana, vamos contra o ninja agora. A trilha sonora do jogo também é muito boa. E essa aqui, ok, eu acho que ele começa uma dificuldade bem fácil, provavelmente. É, não é tão fácil. Ou é, né, porque eu tô conseguindo dar dano nele aqui sem muito problema. Não tem muito de ninja. Um ninja é iniciante isso aqui. Pra gente tá conseguindo causar de início ali um certo dano nele. Opa, consegui. Boa. Ah, e é só um round. É só a gente ganhar dele e de boa a gente já continua aí pra mais um round. Que deve ser contra o personagem. É, outro personagem já. É um outro ninja, né, só que com outras armas e tal. Então é um modo infinito aqui do jogo, provavelmente, né. Que você vai aí tentando ir o mais longe possível, ganhando do máximo de inimigos. E tem tempo, olha só. É daquele tipo de modo de luta que se você não conseguir derrotar o inimigo a tempo, quem tiver mais vida provavelmente deve ser o que ganha. Eu sei que o game vai ter magias, vai ter algumas armas bem diferentes posteriormente. Então vai ser muito legal mesmo jogar esse game aqui com vocês. E a maior parte dos gameplays que eu for jogando eu vou jogar com vocês mesmo, tá. Acho que o modo história eu vou tentar trazer ele inteiro com vocês. E esse modo sobrevivência eu vou deixar pra jogar mais sozinho aí. Pra eu conseguir moedas, pra eu ir treinando também. Quem é mais experiente no game deve estar se irritando ver eu aqui fazendo umas coisas meio de noob, né. Mas é que eu tô no início do game, eu tenho poucos golpes. Dá pra ir comprando novos golpes, desbloqueando eles também, tá. De uma forma que você vai evoluindo no game. Eu tava preocupado realmente pra conseguir moedas, cara. Eu tava estranhando só ter o modo torneio. Ele tava com uma dificuldade muito alta. Eu pensei, cara, tá difícil, né. Como é que eu vou conseguir moedas só que esse modo torneio? Não tem como você voltar pra lutas anteriores, conseguir uma dificuldade mais fácil, né. Mas então, agora que eu descobri aqui com vocês esse modo sobrevivência. Dá pra ver que esse aqui é o modo pra você ir jogando, ir treinando. E ao mesmo tempo você vai ganhando moedas. Eu tô me acostumando um pouquinho já com esses comandos lentos do jogo. Como eu falei pra vocês, ele é lento pra manter esse visual artístico, essa movimentação bacana que os personagens têm, né. Caramba, ele me deu dois criticals. Esse ninja aqui tá ninja mesmo, hein. E lembrando de novo vocês aí, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, tá. É muito importante. Já desce aí pra baixo do vídeo. Clica no gostei ou senta o dedo no gostei se você tá aí utilizando um smartphone pra assistir o vídeo, né. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos. Meu Twitter e Instagram estão na descrição desse vídeo. Me acompanhem por lá. Inclusive no Twitter e Instagram eu avisei a galera falando que eu ia trazer vídeos aqui deste game pro canal. Vamos lá? Boa! Consegui ganhar dele. Não? Não consegui? Opa, agora eu vou conseguir. Ele me deu um golpe. Me jogou no chão, filho da mãe. Mas boa! Por pouco, hein. A gente conseguiu ganhar demais esse ninja. Round 4. Agora vamos ver quem que vai vir. Esse aí tá com... O que é esse? É um bastãozinho? Não parece muito uma espada. É isso mesmo. Dá pra ver pela... Pelo desenho dele lá no canto. Engraçado que a gente tem o nome de sombra, né. Isso que dá o nome ao jogo, Sharon. Mas todos os personagens do jogo são sombras. E caramba, esse cara é muito forte. Eu subestimei ele por ele estar com esses bastãozinhos na mão, né. Mas acabei perdendo ali. Ganhei quantas moedas? Olha só! Ótimo! Ganhei bastante moedas. Fiquei contente. Bom ter esse modo aqui no jogo. O modo sobrevivência. Então mostrei pra vocês o modo torneio, o modo sobrevivência, como é que funciona. Provavelmente trago mais vídeos pra vocês. E tem aqui o modo história. Que a gente tem personagens pra ir derrotando. Vai seguindo a história do game. E a gente, olha só, tem mais outros capítulos aqui depois. Então é um jogo que parece que tem muito conteúdo. Aqui no menu dele a gente tem essa parte que é sempre que quando você entra no jogo você pode estar treinando. Você vai batendo naquele saco de pancadas. É só mesmo pra você aprender os golpes e tals. Que é essa parte onde você vai comprando novas... Novas armas, novos acessórios. Novas roupas, trajes aí pro seu personagem. Que vão melhorar as estatísticas deles. Então o jogo tem, digamos, um lado aí um pouco de RPG. De você ir melhorando o seu personagem. Você ir dando mais habilidades pra ele. Aqui você pode comprar moedas e aqueles diamantes. Pra você estar melhorando o personagem mais rapidamente. A gente tem essa parte aqui que você pode adquirir novos poderes. Aprender novos golpes. Mas pra isso, claro, você tem que ir conseguindo mais experiência no jogo. Que são aquelas estrelinhas lá em cima. E aqui a gente tem algumas espécies de conquistas. Que quando você completa, você ganha aqueles diamantes. Olha só que bom. Eu consegui um combo de 5 golpes. Vou conseguir aí mais um diamante. Consegui esse aqui de perder uma luta. Olha, eu não queria ter feito isso aqui. Mas beleza. Aperto o A aqui e consigo mais um. E aqui pro lado a gente tem as outras coisas relacionadas a golpes que eu falei pra vocês. Aqui a gente tem configurações do jogo. O jogo tá em português, como vocês podem ver, que é muito bom, né? E é isso aí, galera. É isso que eu tinha mostrado hoje aqui pra vocês do Shadow Fight 2. Espero que vocês sejam gostados do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei. É muito importante pra apoiar o trabalho do canal. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!